Beleza, todos os ingredientes estão aí? E todos. Então Alexandre, esse bolo que nós vamos fazer hoje, o que é? É bolo de fubá de milho, cremoso, os ingredientes estão aqui, não vou fazer você falar porque senão você vai se atrapalhar, vamos pôr o leite, começa com o leite, é de liquidificador esse bolo, é de liquidificador, beleza, uma xícara de leite, não são cinco, cinco xícara de leite? Chicrona essa aí, hein? Cinco xícara de leite. Próximo. Agora, os ovos. Ei, tu pegou a sua manteiga aí, mas é a manteiga que eu trouxe ali. Ah é, cara? Pegou errado. Tu pegou errado. Tá querendo dar o golpe. Comer minha manteiga e usar essa porcaria aí. Eu já tô querendo dar o golpe. É que eu não tenho costume, menino. Eu sei, eu sei. Eu não tô acostumada a fazer esse chico também. Ah, eu tô ligado. Sabe se você vai me dar o golpe? Tá pensando? Olha, um ovo. São três ovos, né? Três ovos, é. Mas eu tô quebrando aqui, porque pode... Pode ter um que tá meio esquisito. Três ovos, que era pra ser caipira, mas eu esqueci de fazer. Pois é. Toda vez eu esqueço alguma coisa. A caipira ficou longe. Um dia eu vou esquecer a câmera pra filmar. Aí eu acho difícil. Essa não esquece. Vai quase esquecer minha cabeça, viu? É mais fácil. Aí eu acho difícil esquecer essa câmera. Aí vocês já dormem e acordam pensando nela. Pior é que é, viu? Acho que é isso que as mulheres têm ciúme, viu? É da câmera. É isso. Quantos de fubá? Uma xícara. Uma só? É. Então, nossa, é uma lembrança de fubá só. É. Ó. Uma xícara... Ah, mas é uma xícara cheia, né? Cheia. Passando dos limites até. É. Aí, tá vendo? Ah, tá bom. Uma de... Uma de fubá. E uma de trigo. Só que o fubá fica aqui fundado ali na xícara. É, mas depois eu tiro. E uma de trigo. Ah, isso. Então vai uma de trigo. É por isso que dá. Trigo sem fermento, né? Trigo sem fermento. Uma xícara de farinha de trigo. É, uma xícara de farinha de trigo. Entendi. Você já viu que eu coloquei tudo aí, né? Já faltou fermento. Agora faltou... Não, o fermento é por último. E a manteiga? A manteiga eu já vou colocar. Quanto aqui é de manteiga? Duas colheres de manteiga. É pouquinho. É. Aí pra medir é mais difícil, né? Porque essa é dura. Não. Devia ter tirado antes, né? É, é. Não, mas aqui ó. Vamos arrumar aqui. Duas colheres de manteiga. Duas colheres de manteiga. Ó, o cheiro já é outro, Alexandrina. Aham. Vendo? Duas colheres de manteiga. Duas colheres de manteiga. Maravilha. Deixa eu tirar aqui com esse pincelzinho. Duas colheres de manteiga. Uma de açúcar pra eu não esquecer. Tem o açúcar. Ah, tem açúcar também. Já tá esquecendo o açúcar. Quanto que é de açúcar? Uma xícara? Uma xícara. Outro dia, eu esqueci. Não sei o que foi. Acho que foi no dia que eu fui fazer o bolo da leite, que eu esqueci. Ah, esqueci de pôr o fermento. Aí que depois eu tive que tirar tudo. Tá vendo? Tô. Uma xícara. Uma xícara de açúcar. É. Agora, o queijo. O queijo ralado. É. Não, mas eu não vou pôr agora. Primeiro eu vou dar uma batidinha. Ah, tá. Primeiro porque senão fica muita coisa, né? Não. Não é por isso. É porque o queijo, pra não bater tanto. Ah, pra não esmigalhar ele. Agora desce. Então, primeiro dá uma batidinha, né, Fran? Primeiro dá uma batidinha. Agora eu vou pôr o resto das coisas. Só é o fermento e o queijo. Só falta isso. Ah, esqueci de ligar o forno. Não. Primeiro eu vou untar a forma. Mas e o forno? Não tem que ligar antes? Não, eu vou. Calma. Calma? Calma. Deixa eu tirar. Não pegue essa daqui. Olha lá, vamos ligar o forno. Ele tem que abrir a porta pra poder ligar. Ah, sem a porta aberta não liga não. É cheio de... Ah, é pra não explodir, porque se a porta fechada pode explodir. É? É. O forno é cheio de chamego. Agora a manteiga eu vou passar dessa daqui, ó. Tá bom. É mais fácil, né? É mais fácil, porque aquela dali tá dura. Essa eu deixo, vai. O certo era tu ter tirado ela antes, né? É, era. Mas eu não lembrei. Esse bolo fica igual bolo ou fica igual pudim? Como que é? Fica igual bolo. Fica bolo em cima e o cremezinho no meio. No meio. No meio? É, no meio. Engraçado. No meio, menina. Como você aprendeu a fazer esse bolo, Alexandrina? A Ivana que me ensinou que ela viu uma receita no... No? No pacote daqui. Ah, no pacote. A Ivana que me ensinou. Quer dizer que esse bolo é novo na sua vida. Esse bolo é novo, é. Esse bolo. Ó, Alexandrina, eu vou falar pra você. Faz uns três anos que eu tô atrás desse bolo aí. Sério? É. Ave Maria. Quero ver se é esse mesmo. Olha. Tô louco atrás desse bolo. Ah, tu vai botar açúcar também aí? Eu vou. Mesmo assim, tu sempre bota açúcar? Eu sempre boto. É porque antigamente eu colocava trigo. Ah. Não é? Mas o trigo... Solta também. Mas é... Mas o açúcar é melhor. Eu tô achando que o trigo é melhor. Eu já vi que não deu certo aquela vez. Não. Não foi por isso. Foi porque tirou quente. É. Não culpo o açúcar. Não culpo o açúcar. O Chico, foi porque tirou quente. Hum. Quero ver, ó. Se hoje não der certo... Não. Eu não vou acreditar mais. Olha. Vai dar sim. Eu quero fazer também uma torta que a minha filha me ensinou. Hum. E eu já fiz de limão. Ah. Nossa. Você precisa ver que delícia. É com bolacha. Eu vou fazer que nem a mulher. Vou pôr mais açúcar. Põe a mais. É. Eu vou pôr mais açúcar, gente. Aí. Porque aqui não tem ninguém diabético. Hahaha. Graças a Deus, não. Não. Nunca vai ter. Não. Eu não. Bom. Dois pacotinhos de queijo ralado? Dois pacotinhos de queijo ralado. Cada pacotinho tem umas cinquenta gramas, eu acho. É. É. Você fala, mas eu não sei se é mesmo, né? É, né? Cinquenta gramas. É. Cinquenta gramas. Dois pacotinhos de queijo ralado. É. Eu colocava mais, mas dois tá bom. Ah, mas você não me falou dois? Não, mas tá bom. Eu trouxe dois. É. A minha filha já falou assim, é muito queijo, mãe. Não é, não. Eu colocava. É muito queijo. Eu acho gostoso com bastante queijo. Com bastante queijo, né? É bom. Eu vou inventar uma moda. Isso. Eu vou pôr um queijo que eu tenho aqui. Ih, eu tava pensando nisso, você acredita? De quem? De botar outro queijo. É. Mas eu falei assim, ah, não vou falar pra ela, porque senão ela vai achar que... Não, mas... Porque eu gosto muito queijo. Tu vai inventar, botar uns mussarela. Eu vou pôr daqui. Nossa, deixa eu ver quantos tem de mussarela aí. Três. Três fatinhas. Quatro. Hã? Quatro fatinhas de mussarela. Não sabe contar, Alexandrina. Ah, é? A Alexandrina fugiu da escola, viu? E muito. Não é só você que sabe que eu fugi. Mesmo, tem hora que eu me arrependo, mas agora não teve jeito. Mas o bolo ia ficar bom igual. Não, ia ficar bom igual. Três ou quatro. É. Você não sabe que eu fugi, que eu voltei, já voltei umas três vezes pra escola. Depois deu Javé, aí não fiquei. Mas não gosta? Não. Não gosto. Não precisa não de escola. Não precisa da nada. Tô cheio de saco. É, precisa não. Olha, vou dar uma batidinha. Última batida. Não, depois eu ponho o fermento. Eu não tive tempo, devo falar. O tempo não apareceu. O tempo não apareceu. É, quando a gente fica famoso, tendo que atender telefone, o tempo desaparece. Olha. Ah, então, na verdade você botaria duas colheres? Duas colheres. Só que não tinha duas colheres. Vai botar uma e pouco. O que tem aqui. Tá. E rezar pra dar certo. Mas vai dar, se Deus quiser. É. Última batida. É a última batida. Ele é rápido. Esse vo... Ai, meu Deus. Telefone. Vamos ver quem é. Vamos lá, Chico. Você sabe que eu tô com medo... De quê? De ele vazar pra fora? É. Nossa, mas ele é bem líquido. Ele é bem líquido, Chico. Nossa, ele não é daqueles que ficam... Não. Uh. Ele é bem líquido. Muito mais líquido que massa de bolo mesmo. Aham. É. Eu faço um de cenoura que fica... Uma líquido, Chico. De cenoura que eu faço. Alexandrina, perguntar pra você quanto tempo fica isso no forno. Ah, não adianta. Não adianta. Não adianta. Não adianta perguntar porque eu não sei e ele demora bastante. Demora bastante. No caso dele ser líquido. Tá. Quando ele tá bem moreninho eu olho. Aí quando eu vejo... Quando dá... O cheiro também, né? Aham. É. Ó. Ó. Manda bala. Tanto, gente. O bolo tá pronto. O bolo tá pronto não. O bolo... Tá lá. Tá lá. Tá lá. Tá na mão de Deus. Você sempre bota nessa temperatura, né Alexandrina? 235 graus. Agora deixa eu ligar o grill. Liga o grill também. É. Se não ligar o grill vai demorar mais, né? É. Se não tiver o grill também não precisa. Ele não vai ficar ruim. Agora eu vou organizar aqui. Tá bom. Pra... Vai fazer a quirela. Vai fazer a quirela. Fih, não é possível que esse bolo esteja bom já. Olha lá, Chico. Será? Tô falando. Tô falando, Chico. Será possível? Olha aí, olha. Não deu uma hora. Hã? Não deu uma hora. Deu uns 50 minutos no máximo. Assim. Esse aqui é o cremezinho. Tá vendo? Fica esse creme mesmo. É. Fica esse creme mesmo. Aí, ó. É isso? Isso. E aí, pode desligar? Pode desligar. Agora eu vou deixar ele aí um pouquinho. E tu vai desenformar ele também? Não. Agora não. Não. Agora não. Não. Esse não vai dar. Isso vai escangalhar mesmo, né? Esse escangalha mesmo. Mas eu não quero que escangalhe, porque eu quero tirar ele inteirinho pra mostrar. Tu sabe que eu acho que não devia ter ligado esse grill? É, né? Eu acho que não. Porque aí queimou em cima. Aí tu vai ter que deixar ele mais um pouco agora, né? Não, filho. Ele não queimou. É a cor dele. Ah, fica assim mesmo? Fica assim, moreninho. Ah. Música Eu tô muito gorda, né? Tá gravando, mãe. Tá gravando? Eu sei. Gravou, mãe. Agora que não vai perceber. Não, é ontem que eu vi que eu tô muito gorda. Pessoal, chegou a hora de experimentar esse bolo. Na primeira vez pra experimentar o bolo. Tá. Que eu pedi especialmente pra Alexandrina fazer, porque fazia três anos que eu tava afim desse bolo. E ela fez hoje. A cara tá feia. A cara não tá feia. Nossa, Alexandrina. Que coisa boa. Tô de parabéns, meu Tô. Bendita. É. Muito obrigado. De nada. Você merece. Bendita. Obrigado. Você merece. Bendita a hora que você falou nesse bolo aqui. Aham. Foi você que lembrou ele, né? É, é. Olha, eu vou comer inteiro. Nossa, ele ficou muito gostoso mesmo. Esse queijo é queijo. Olha, gente, tem um molinho no meio. É tipo um pudim. Olha, no meio é pudim e em cima e embaixo é bolo. Eu não sei como acontece essa mágica, mas fica muito bom. Eu acho que é o trigo, né? Não sei. Separa. O milho fica embaixo e o queijo e o queijo fica no meio, no trigo. Então, gente, é fácil de fazer. Vocês viram? É só jogar no liquidificador, né? É, é. E deixar no forno, acho que ficou uns 50 minutos mais ou menos. É, é. Tchau. Tchau.